O time da Red, o Ayal fecha por ali pra ganhar um pouquinho de espaço, o Revolta já foi pra cima dele, o Shilling não pegou, o Arauto tá praticamente feito, ficou pro time da Red, esse Arauto não quis saber de nada meu amigo, tira o Arauto da galera da PEN. Por ali, segura por muito tempo o time da Red, Revolta entra de novo, muito dano foi aplicado pra ambos os lados, o Lep consegue chegar com a primeira eliminação dessa luta, vamos ver na sequência, foi eliminado o Minerva, só morreu o Revolta por enquanto, saiu com o Fleck. Os próximos, barreira da dor pra tentar travar o Carioca, vem fechando toda a Red, o Saci é jogado pra longe, o Guiang faz a linha de frente, ele toma muito dano, é abatido no first blood do Saci. Aqueles dois itens em que o Ezreal começa a bater, é briga. É jogado pro alto o time da Havan, o desengage é feito pelo Guiang, vem chegando o Revolta, o Sion vai completar a galera da Red por aqui, ganhou muito tempo a Havan, hein. O Carioca vem fechando, mas vai ficar por isso mesmo, o Saci escapou, o Guiang pagou com a sua vida e o Name é abatido, não tem o que fazer. Revolta já tomou bastante dano, a Barra incendiária não derruba, pegaram por ali, roubaram, pega porque o Lep roubou esse dragão. A luta estoura, o Guiang tá muito machucado, o Revolta tá seguro, aqui embaixo caiu o Guiang e o Atlanta Colossus, a Red lutou muito melhor, por enquanto tá tranquilo, mas quase que na sujeira, a Red consegue! O Ezreal matou ali o Sarkis, o Aven já tá lutando contra os dois, o Cabu fecha, o Dakarthus tá lá, eliminação! O Atlanta já tomou muito dano, Aven já tá lá no backlight, o Sarkis vai tomando muito dano, vai sendo castigado. O Ultimate vai segurando ele e o Carlos manda mais um pra bala e vem pra finalizar. Já caíram as duas torres, o Name também vai cair. Chega o Guiang pra tentar parar, mas tá muito complicado, vai ser eliminado. E agora, meu amigo, acabou! GG, vitória da Red! Eles pegando o vermelho do adversário, porém, a Team One viu toda a movimentação da Red. É claro que a Red tá imaginando como que a Team One tá, o Absolute tá meio distante ali, hein, rapaz? Boa cabeçada do Jojo pra afastar o Saci, o Cabu vai segurando, já tem teleporte por aqui, o Absolute emocionou! Foi abatida, foi Shibundi na mão do Saci, o Revolta vem chegando com tudo, mandou pra vala também o SkyBat! E são dois abates pra Red logo no início de partida! O Colossus tá falando que tem mais briga, o Takeshi então tenta avastar, mas o Aven já tá em cima! Vem o Saci, distribuindo uma chadada pra cima da Team One! Garante o abate na mão do Revolta, essa barata já tem quatro abates, meu amigo! É, e aí tem um Pinstoro por ali, vamos ver se eles vêm pra cima, Forlan! Já tomou muito dano e tá lá! Outro abate pra ele, o Revolta vai pro Saci, mas peraí, tem briga! Tem briga, o Saci já tomou muito dano, vai ser eliminado, garantiu muito tempo com o Cuar! Mesmo assim ele consegue levar um, meu amigo! Tem briga acontecendo lá no meio do mapa também, aqui o Cabu tá no meio de dois, ele faz o que pode pra segurar, garantiu a volta pra cima do Jogo! GOOOOOOOL! Aqui o na mão do Cabu, enquanto o Revolta vem fechando, pra cima do Forlan, flash pra um lado e pro outro! O Forlan tenta sair, mas a barata é terrível! A barata é cruel e garante outro abate, outra eliminação! Pensem a gente, a gente tá vendo o Revolta de novo tentando armar uma jogada, tentando armar uma sujeira, atrapalhar o máximo... Pegou! Pegou! Meu Deus! Mas eu nem tempo de narrar, Colossumus! O que pode, o Avenger e o Cabu ficam por ali, já solta a fissura, encontraram o Jojo, ele vai caindo! Fica mais um abate pro Revolta, enorme abate pra ele na partida! O adversário, enquanto isso o Lepp avançou o que podia, ele é bastante tanque, mas tem três no time atrás dele! Vem chegando o Revolta, vem chegando o Galho, o Cabu, todo mundo da Red, pra cima da Team 1 que já perdeu o primeiro jogador, vai perder também o SkyBat e o Revolta morreu! Vamos ver se paga com a Torre, é isso que vai acontecer, Torre e Individor, Colossumus! Porque o Avenger faz uma linha de frente absurda, o Takeshi tem que se afastar, será que vai acabar o jogo? Morreu o Takeshião! Com isso, a Red tem quatro jogadores, o SkyBat faz o que pode pra tentar ficar vivo, mas a primeira torre vai ser eliminada junto com o SkyBat! A galera da Red não para, tem a entrada por ali do time da Team 1, mas eles vão 1x1 sendo abatidos pra finalizar a partida e dá o GG! Vitória do time da Red! Passa a barragem incendiária, dá algum dano nos Minions... Tem o teleporte! É, o teleporte justamente do Nier, vai chegar por aqui e ele pode morrer, Grutal! Ele toma o engage, fica travado, vai tomando muito dano, tenta escapar, o Lep veio junto, por isso o Nier fica numa situação difícil, limita lá, kill! Na mão do Saci, era tudo que o time da Red queria! E a galera da OPK vai tomar cuidado, o Erasus, o cronômetro não vai deixar ele vivo, o Lep veio de novo, o Filho e o Devo vem chegando, junto com o Erasus, onda de choque não pegou ninguém, mesmo assim o Devo ataca, o Erasus é o primeiro a morrer, tem o teleporte do Lep chegando por aqui, o Cabu faz a investida e vai fazendo essa linha de frente absurda! É puxado o trigo, toma muito dano, barreira da dor, não para o time da OPK, vem chegando o Nier, faz a linha de frente, o Devo in-game, o Revolta acaba morrendo, o problema é que o Devo paga com a sua vida, e derrubar mais uma torre que eles queiram aí, o time da OPK. Ele vem primeiro no dragão! Tem in-game, o Devo usou o flash, começa com tudo, já morreu o Revolta, o problema é que o Devo também pagou com a vida, Erasus é o próximo a cair, a galera da Red persegue, fica travada na onda de choque, o problema é que eles querem mais! O Cabu pulou, o Trigo é abatido, cai também o Fier, agora só tem inimidor na parte inferior e no meio do mapa, o Cabu pulou, garantiu o Erasus e o Trigo numa só jogada! O Lep fica por ali, não deixa o Nier sair meu amigo, foi guilhotinado, explodido aqui dentro de Summerless Rift, a primeira torre já foi pro chão, a segunda vai sendo alvejada, o time da Red vem aí antes dos 30 minutos, passando o carreto, destruindo o NET! E dando um GG, vitória da Red!